Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Almira do canal Era Uma Vez e neste vídeo eu trago uma excelente indicação de um livro tanto para crianças como para adultos. E o livro que eu vou indicar é o livro As Lendas de Dandara, da autora nacional Jahid Arraes. Eu li ele no grupo do WhatsApp Leia Mulheres e vou deixar inclusive aqui embaixo na descrição do vídeo o link de compra desse livro porque eu acho o livro essencial para que tenha na sua estante e que para você apresente a crianças também. E eu começo essa resenha com uma reflexão. Nós enquanto leitores conhecemos muito a mitologia grega, conhecemos heróis e heroínas de outros países. Mas o que nós conhecemos da nossa própria história, da nossa cultura, do nosso folclore? Eu diria que nós conhecemos muito pouco das nossas lendas, não é mesmo? Nós temos uma grande e rica cultura indígena, mas também grande parte da nossa história é de origem africana com suas lendas e seus orixás. E com esse objetivo de resgatar a nossa história e também de trazer representatividade na nossa literatura, a escritora Jahid Arraes trouxe a lenda da guerreira Dandara, Dandara dos Palmares. Essa guerreira é esquecida pelos livros de história e por isso a autora teve que fazer um resgate dos poucos dados que existem e completou os dados com licença poética com fantasia. Acompanhamos desde o início a vida de Dandara, o seu nascimento lindo e poético, ela que é filha de Ansan e que veio à terra com o objetivo principal de libertar o seu povo do julgo da escravidão. Esse livro tem um protagonismo feminino forte e o que eu mais gostei foi da personagem principal, a Dandara, que é uma personagem complexa, redonda, que tem falhas também, que a tornam humana. É uma personagem forte e bondosa e esse ensinamento deve ser passado às escolas, deve mostrar que as mulheres também podem ser protagonistas, heroínas e guerreiras e lutarem por um ideal. E essa edição está caprichada, tem muitas ilustrações lindas. Eu vou mostrar aqui algumas para vocês. Essa primeira, por exemplo, é o nascimento de Dandara. Aqui, uma das suas primeiras aventuras enquanto mulher adulta. Neste livro também existe uma breve percepção sobre o relacionamento de Dandara e Zumbi dos Palmares. A ilustradora, inclusive, é a Aline Valleck e ela também publicou um romance que se chama As Águas Vivas e Não Sabem de Si, lançado em 2016. E esse é um dos livros que eu estou interessada, está na minha wishlist para ler também. Então, se você gostou do vídeo, da indicação de livro, por favor, deixe seu joinha, se inscreve no canal e compartilhe com os amigos. Obrigada!